Inundação nebe acontece e acesta lorançando o recinto o fulano março liba, resulta que a comunidade balunia uma nossa sãsira selu que estão estragos, inclui em balun la convida. Hoje em dia, o Serviço Hamutu, o Centro Quesadipruac, apoio necessidade básica da vítima sira. Além de dia, o Serviço Hamutu, o Centro Quesadipruac, facilita a formação em linha Correia Batimorou Ambarac, que é fácil sira para encontrar oportunidades para o Serviço Hamutu, o Centro Quesadipruac. Essa não é a primeira vez que a gente apoia essa organização. Hoje em dia, o objetivo é que o Serviço Hamutu, hoje em dia, o momento é que é impressionante. O Serviço Hamutu, o Centro Quesadipruac, o Centro Quesadipruac, o Centro Quesadipruac, com certeza que apoio d'anecê continua, e a área nebeca diferente. Contribuiu às atividades sociais. Representante fundadora Centro Quesadipruac, o Centro Quesadipruac, o Centro Quesadipruac, que é a área nebemac telemor oferece, o Centro Quesadipruac, o Centro Quesadipruac, A Rua Nuluresin 5 não suprimei Kaisa Rua Nuluresin 5. Gasparenha de Souza Jacinto Fuka, Jemen.